O canal Cidades do Mundo agradece a todos os nossos inscritos, se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se, assine o nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que curte, comenta, compartilha Nosso conteúdo Que nos comentários Nos fortalece Nos deseja o melhor Nos desejamos do fundo do coração Muita saúde para vocês Felicidades e todo o sucesso Nosso muito obrigado Muito obrigado pela confiança E aí E aí E aí